Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, geralmente quando vocês me veem assim de cara lavada ou é resenha de alguma coisa ou é vídeo de pele, mas hoje o vídeo é justamente sobre como ficar de cara lavada eu postei uma foto esses dias nos meus stories de cara lavada no meu No Makeup Day eu recebi vários elogios, obrigada, e vários comentários de vocês perguntando o que eu fazia, o que eu tava fazendo com a minha pele e tudo mais então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, contando todas as minhas dicas de como ficar maravilhosa sem usar maquiagem a primeira dica é não usar maquiagem tô brincando, gente a primeira dica na verdade envolve mais o seu bem estar, são dicas de saúde mesmo a nossa pele é como se fosse um reflexo de como tá o nosso corpo, dos nossos hábitos de vida e de alimentação e a primeira dica que eu dou, que assim, é essencial, gente, é beber água, não tem como, gente água é vida além dos inúmeros benefícios pra nossa saúde em si, a água também é muito maravilhosa pra nossa pele você nota muita diferença da pele depois que você começa a beber água adequadamente eu era uma pessoa que não bebia nada de água tinha dias que eu não bebia nada, gente, sabe o que é passar um dia inteiro sem beber um copo de água? nada a dica que eu dou, que funcionou pra mim, é garrafinhas com canudo, gente, não sei não consigo beber água no copo, parece que o copo tem 30 mil litros de água porque eu não consigo beber mas quando eu boto numa garrafinha com canudo, meu amigo, vai igual água, literalmente a segunda dica que também tá nesse meio é a alimentação já falei pra vocês sobre o quanto a alimentação interfere na nossa pele inclusive no meu vídeo de como que eu me livrei da acne, tem tudo falando sobre isso ter uma alimentação saudável é fundamental pra todo mundo, mas principalmente pra você que assim como eu tem tendência a ter acne quando eu me alimento melhor a diferença é gritante de aparecimento de espinhas e tudo mais na minha pele e quando eu me alimento mal no outro dia eu já vejo as espinhas aparecendo de novo terceiro e não menos importante que também tá nesse meio é o sono, gente é você ter um sono adequado você dormir pelo menos 8 horas por dia tanto na questão da aparência física, das olheiras e tudo mais quanto também da saúde da pele porque é justamente durante o sono que a nossa pele vai se regenerar e vai se recuperar agora eu vou pras minhas dicas da pele em si, dos cuidados com a pele e a primeira delas é que você tenha disciplina na sua rotina de cuidados e que você estabeleça uma rotina que seja mais simplificada justamente pra você conseguir fazê-la todo dia e pra não ser uma coisa cansativa e sim uma coisa prazerosa eu tento manter minha rotina o mais simples possível focada principalmente na hidratação do meu rosto e se você tem pele mista a oleosa e com tendência a acne foca na hidratação também porque não é só a pele seca que precisa de hidratação e a gente tem essa mania de querer agredir nossa pele deixar nossa pele seca, ressecada e querer meio que descontar a nossa raiva de ter espinha, de ter a pele oleosa na nossa pele e isso só vai piorar a situação vai deixar a pele mais sensível, mais irritada e com mais oleosidade ainda eu recomendo também que você esfolie sua pele uma vez na semana pra ajudar nessa regeneração da pele pra tirar as células mortas e tudo mais a esfoliação que eu mais recomendo é a esfoliação química que é a menos agressiva antes de engravidar eu usava o meu ácido glicólico vou deixar aqui embaixo pra vocês que é da Adcos como eu tô grávida né os médicos não recomendam que você utilize ácido então eu tô utilizando no lugar dele um esfoliante físico mas que é mais natural que tem 99% dos ingredientes de origem natural e se você for utilizar um esfoliante físico seja o mais delicado possível, pelo amor de Deus não esfrega o negócio com força na cara faça com movimentos delicados pra evitar com que você agrida a pele outra dica que eu gosto de fazer também uma vez por semana é aplicar uma máscara de argila já falei pra vocês que eu amo máscara de argila eu recomendo dois tipos de máscara a máscara branca pra todos os tipos de pele porque é uma máscara iluminadora que também vai te ajudar na questão das manchas no rosto as manchas de acne e tudo mais e a máscara de argila verde pra você que tem pele mista, oleosa e também com tendência a acne porque ela ajuda demais nesse quesito e as minhas máscaras de argila favorita que já vem prontas né no potinho são da marca Arte dos Aromas que é uma marca também mais natural inclusive essa outra dica que eu tô pra vocês que vocês priorizem usar produtos que sejam o mais naturais possíveis no seu skincare, na sua rotina de cuidados e evite usar produtos muito químicos e muito fortes já, como eu já mencionei sobre manchas de acne a minha outra dica com relação a esse quesito é você utilizar o óleo de tamanu amor eterno tem um vídeo só sobre isso no canal também vou deixar pra vocês conferirem e eu percebo que a mancha some muito, muito mais rápido quando eu uso o óleo de tamanu em vez de não usar nada por cima porque ele tem propriedades altíssimas cicatrizantes e todos os produtinhos naturais que eu tô mencionando pra vocês tem na nossa loja parceira Body Green vou deixar aqui embaixo o link da loja junto com o nosso cupom de desconto ela envia pra todo o Brasil e tem loja física aqui em Palmas por último e não menos importante nesse quesito gente, protetor solar pelo amor de Deus se você não usa protetor solar ainda, minha filha o que você está fazendo da sua vida? independente de você morar num lugar quente igual eu ou de você morar num lugar frio usa protetor solar todos os dias e quando você não for utilizar maquiagem a minha dica é que você utilize um protetor que seja mais sequinho que não deixe aquele efeito esbranquiçado na face e que não pese, seja muito pesado e deixe sua pele oleosa muito rápido e um protetor que eu gosto bastante, que tem essas características e que tá passando aí no vídeo pra vocês é o protetor Fusion Water da ISG e uma dica que eu dou pra esses dias que você não vai usar maquiagem é você usar um serum que seja mais iluminador também que tem essa proposta de revitalizar a pele deixar a pele hidratada, dar aquela iluminada mas sem ser pesado demais se você tem pele mista, oleosa e também se você mora no calor e o meu serum favorito pra isso é o BT Mermaid da Limbruna Tavares e eu gosto de aplicar ele depois do protetor solar porque ele pode ser aplicado tanto antes quanto depois como meio que como primer da maquiagem só que como eu não vou usar maquiagem vou usar só ele então utiliza ele depois do protetor que é pra poder ficar ainda essa luminosidade que ele deixa na pele as próximas dicas são com relação às olheiras o que eu faço pra amenizar as minhas e a primeira dica que eu já também tinha mencionado pra vocês é que eu uso óleo de rosa mosqueta à noite como tratamento das minhas olheiras porque o óleo de rosa mosqueta ele ajuda a dar uma clareada ao mesmo tempo que ele também ajuda a manter a hidratação dessa região e também tem um efeito anti-envelhecimento e a segunda dica é mais pra você amenizar as olheiras durante o dia a dia que é você utilizar um hidratante iluminador tem vários hidratantes iluminadores específicos pra região dos olhos no mercado infelizmente eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês pra dar dica e até o que eu fiz no vídeo eu acabei fazendo uma misturinha pra poder demonstrar o efeito pra vocês que é misturar o hidratante para dar tchau para olheiras da quem diz Berenice com um primer iluminador aqui da Biang só pra demonstrar mesmo pra vocês esse efeito e esse disfarce instantâneo que o hidratante iluminador dá nas olheiras ainda falando sobre olhos mas focando agora nas sobrancelhas e cílios que são peças fundamentais quando você não vai usar maquiagem a minha dica é usar nos dois um serum de crescimento também tem várias opções de serums no mercado de crescimento pra sobrancelha e pros cílios pra deixar a sobrancelha mais encorpada principalmente se você tem a sobrancelha ralinha como eu e também pra ajudar no crescimento dos cílios no vídeo eu vou usar esse serum aqui da Benefit que é um serum hidratante pra sobrancelha que eu também passei um pouquinho nos cílios mais uma dica maravilhosa e totalmente natural é você utilizar óleo de mamona gente, óleo de mamona é maravilhoso pra crescimento inclusive é dica também pra cabelo se você quiser que o seu cabelo cresça taca óleo de mamona nele que o negócio vai crescer como eu tô grávida eu não usei ele hoje eu tô evitando de usar ele mas é só você pegar o óleo com essas escovinhas, com esses pincéis de sobrancelha que vem com a escovinha assim ó e aí você pega o óleo e passa na sobrancelha e também no cílio eu utilizava o óleo de mamona no meu óleo de limpeza, no meu Cleanse Oil e só de utilizar ele pra limpar o meu rosto pra tirar a maquiagem eu já percebi que a minha sobrancelha começou a crescer demais imagina você vindo com ele direto ali na sobrancelha gente ó testa aí, me conta depois e por fim, pra te ajudar a não usar maquiagem a outra dica que eu vou dar pra vocês é usar o Curvex nos cílios já vai fazer uma diferença muito grande nos seus cílios principalmente se você tem os cílios retos assim pra baixo já vai dar aquela curvada e já vai dar aquele aspecto de cílios mais cheios as próximas dicas é com relação à boca e a primeira delas, gente é você também esfoliar a sua boca eu gosto de esfoliar a boca uma vez por semana de manter esse hábito também porque a boca também vai se renovando e vai criando aquelas peles principalmente se o clima estiver muito seco e se você não tiver aquele hábito de estar hidratando sempre a boca e também, claro, manter o hábito de hidratar a sua boca eu gosto de usar o hidratante mais potente durante a noite eu gosto de usar o Paradarchal a Parabenquinhos da Quintes Berenice que é um pouco mais grosso bem mais potente e durante o dia eu gosto de usar um Balmy que é mais levinho mas eu tô sempre hidratando a minha boca e tendo esse hábito de esfoliar porque além da boca ficar mil vezes mais bonita e com esse aspecto mais saudável o batom também fica mil vezes mais bonito e a dica que eu dou pros dias que você não for usar maquiagem é você vir com um Balmy com cor eu gosto bastante dos Balmy com cor da Nivea mas como eu não tenho mais nenhum aqui que acabou eu acabei até fazendo outra misturinha só pra demonstrar pra vocês o efeito eu peguei esse Balmy azulzinho aqui da Nivea e misturei com umas gotinhas de Lip Tint pra dar essa cozinha a mais pro Balmy a próxima dica não é nem sobre pele em si mas é sobre o cabelo, gente tem que ter um balanço que eu acho que me ajuda bastante nos dias que eu não quero usar maquiagem é estar com o cabelo limpo estar com o cabelo bonito e volumoso hoje meu cabelo tá meio revoltado porque tá chovendo e ele odeia chuva mas é um aspecto que eu acho que ajuda bastante a compor assim o look final de quando eu não quero usar maquiagem a última dica e eu acho que a dica principal e mais importante desse vídeo é você se aceitar e se achar bonita sem maquiagem não adianta nada você fazer todas as dicas que eu dei pra vocês se vocês não se acharem bonitas e se vocês não aceitarem suas imperfeições as coisas que vocês não gostam no rosto de vocês ninguém é perfeito, gente é normal ter manchinha no rosto é normal ter acne é normal ter olheiras e depois que eu mudei minha concepção sobre isso a minha autoestima mudou totalmente eu sei que eu vou receber alguns comentários nesse vídeo falando que é muito fácil não usar maquiagem ah, mas sua pele tá boa você tá sem espinha nem nada é muito fácil fazer isso mas gente, eu comecei a ter esse hábito de não usar maquiagem de passar um dia na minha semana sem maquiagem justamente quando a minha pele tava pior no pior estágio que eu já tive de acne no meu rosto eu comecei aos poucos é claro que não foi de um dia pro outro eu não me imaginava de jeito nenhum saindo de casa sem base gente, era impossível pra mim sair de casa sem pelo menos um BB Cream sério não me imaginava nunca fazendo isso e primeiramente eu comecei a usar só o corretivo eu larguei a base e comecei a passar só o corretivo nas olheiras em algumas espinhas que me incomodavam em manchas e tudo mais e depois eu consegui largar o corretivo e hoje eu consigo sair na rua sem nenhuma maquiagem igual eu tô aqui agora independente de eu estar com a pele boa como eu tô hoje por conta da gravidez ou de eu estar com a pele com espinhas com manchas e tudo mais então eu acho que é isso gente é você se amar é você se aceitar do jeito que você é e você não se importar com a opinião dos outros sabe nem pensa nisso porque é pior espero que vocês tenham gostado das dicas e eu espero que vocês se amem mais e cuidem mais de vocês tanto de dentro como de fora pega um final de semana pega um domingo começa pelo domingo que você não vai sair de casa e fica em casa sem maquiagem nenhuma durante o dia inteiro e você vai ver o quanto é maravilhoso gente se você gostou desse vídeo deixa aquele like pra mim que me ajuda bastante e se você é novo por aqui já aproveita também pra se inscrever muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau tchau